O que é isso que nós fazemos? Não é verdade, a gente pede e faz, não é bem assim, deixa um boas, nada, deixa um boas, dá-me muito isso. Estamos chamando ao serviço, não é? Estás bem? Vamos? Batemos os recordes todos, quem é isso? Exatamente. Olá, bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.